Música Último dia da mostra de imóveis do polo moveleiro de Ubar. Prefeito municipal de Ubar, vice-prefeito, estão chegando aqui quase 18 horas. Importante aproveitar a presença do prefeito e vice-prefeito também para perguntar acerca das questões financeiras de estado e município, doutor. Evoluiu? Evoluiu negativamente, nós hoje já passamos de 36 milhões, 3 meia dúzia antes era 33, por força de alguns convênios da saúde que não foram também repassados e também temos já uma pequena dívida do governo atual de 1 milhão e 900 aproximadamente. Mas tivemos também ontem uma reunião de conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais junto com a Associação Mineira de Municípios, com os representantes também do governo, secretário de governo, secretário de finanças, secretário de gestão, para tentar uma saída para essa crise que se instalou. Então vai haver uma grande reunião de conciliação já marcada pela desembargadora que está cuidando desse assunto no dia 8 de fevereiro. Espera-se que a gente possa... são três ou quatro premissas básicas. A primeira é que os recursos que são dos municípios sejam repassados de imediato para os municípios, não fiquem mais retidos como estavam sendo. Segundo, que estabeleça um decreto revogando o decreto anterior, que passava o recurso município para uma conta única do Estado e só depois é que ele era transferido a bel prazer do governador. O terceiro é negociar o passivo, a dívida ativa, a dívida que o governo do Estado tem conosco, estabelecer alguns critérios, vão ser discutidos, provavelmente já estão sendo discutidos entre as partes. E um quarto item que também é muito importante, o Estado, para fazer todo esse acordo, está também solicitando que os municípios que têm ações contra o Estado, que retirem essas ações para poder permitir as negociações. Enfim, isso vai evoluir, dia 8 já temos uma decisão, então é uma abertura que nós estamos vendo, quem sabe a gente consiga resolver essa grave crise, que ela é muito grave mesmo. Hoje mesmo nós tivemos oportunidade de conversar com alguns prefeitos que estão passando por essa situação, eles não sabem mais como fazer, porque se o recurso não vier, vai ter que paralisar muita coisa nas cidades. Nós estamos aos trancos e barrancos conseguindo levar, mas a gente sabe que recurso financeiro é a mola mesta de qualquer administração. Se nós não tivermos o recurso, com certeza há que se diminuir a prestação de serviços. Mas enfim, nós temos boas perspectivas, pelo menos de boa vontade do atual governador. E aí Legenda por Sônia Ruberti